Ficaram só as pretas, ó, as vermelhas Apagaram Cara, cê tá louco? Apareça pra mim aqui, eu peço Se comunique comigo Opa! Vermelhas apagaram Cara, cê tá louco? Apareça pra mim aqui, eu peço Se comunique comigo Eu peço, ó, as vermelhas A CIDADE NO BRASIL 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 O CARA QUE VEIO FAZER O GUINCHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiz a abertura pra vocês ali, pessoal Dando continuação aqui, ok? Repetindo, eu tenho autorização de gravar aqui no local Certo? Faz muito tempo que eu não entro aqui Opa, tem tempo de chuva aí, isso não é legal? O mato já tá molhado Eu vou estar entrando por aqui Eu peço licença aqui do local Faz tempo, hein, pessoal? Faz tempo que eu não gravo aqui nesse lugar Atravessa ali no chão, buracos no chão Eu acredito que os animais estão entrando aqui também Bom, eu vou fazer o seguinte Ah, olha isso Desde a outra vez, ó Olha lá, desde a outra vez, pessoal Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou estar deixando essa câmera Aqui, certo? Deixa eu dar uma conferida aqui no negócio, pessoal Cara, e olha aqui, ó Olha aqui em cima, ó Olha isso Eu acredito que essa câmera deve estar me pegando ali Certo? Não, a gente posicionar essa lanterna aqui também Em algum lugar aqui Ok? 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 Eu vou estar agora, nesse momento Passando uma fita aqui Colando o pôster ali no local Certo? Vou ter que abaixar aqui pra fazer isso, tá, pessoal? Vamos lá Tá difícil achar, a ponta aqui é horrível, ainda vai saindo os pedaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu peço licença aqui do local. Tchau. 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 Vou pegar aqui essa lanterna, pessoal Você tá louco? Onde eu vou esse troço? Olha pra mim Olha isso Parece que já mudou o olho Fala que não parece que tá seguindo com os olhos Olha isso, você é louco? Isso me arrepia, pessoal Parece que já mudou o olho Fala que não parece que tá seguindo com os olhos Olha isso, você é louco? Isso me arrepia, pessoal Cara, você é louco? Dá uma olhada nisso Não parece que tá seguindo com os olhos? Cara, você é louco? Dá uma olhada nisso Não parece que tá seguindo com os olhos? Ah, minha nossa Eu nem comecei nada aqui, ó Ah 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 Amém. O negócio é tão terrível aqui que nem os passarinhos fez casa lá em cima. Tentou fazer e caiu fora. Bom, enfim. Eu vou estar acendendo aqui. As velas aqui no local. Certo? Que ainda tem vestígios aqui. Olha isso. Antigo? Antigo. Preciso posicionar essa câmera aqui. Mais uma vez aqui no local. Certo? Deve estar pegando. A nivela está enterrada aqui. Peço licença aqui no local. Não é? Amém. Amém. Tive ela enterrada aqui, pessoal. Meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? O cara tá queimando aqui meu dedo. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? O cara tá queimando aqui meu dedo. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada ali. Olha isso, que impressionante. Olha isso, cara. 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 Eu sei que ficar. O que você está me ouvindo aqui? Se comunique comigo e apareça aqui Cara, que sentimento horrível aqui próximo, pessoal Cara, que sentimento esse Espero que a câmera não esteja reluzindo aí, ok? Escuta, 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 escuta Escuta Vou pegar aqui o isqueiro que eu acabei deixando aqui Cara, e olha isso Olha isso Olha isso Olha isso A vela afundou aí, cara Foi impressionante Eu sei da vossa presença aqui nesse local Há muito tempo eu estive aqui Para que vocês entendam, pessoal Vocês estão vendo aqui, certo? Porque talvez do cartaz ali Olha aqui Havia vários cartazes aqui colados Estão vendo? Certo? Deixa eu ver se isso aqui está muito forte Para que vocês entendam e a câmera pegue Havia muitos cartazes colados aqui Certo? Certo? Nesse local Nesse local Essa sala tinha bastante cartazes aqui Aonde? Aonde? Cara, é impressionante Aonde esse estava aí e eu fiz o resgate dele, devido as coisas que aconteceram aqui, e o que aconteceu com ele, se aproxime de mim aqui, eu peço, mostre a tua presença aqui no local, em manifestações, apareça para mim aqui, e aí, 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 e Cara, olha isso, cara, dá uma olhada, olha isso, pessoal, olha o jeito que mexe, olha o jeito que mexe, cara, é de arrepiar, hein, é de arrepiar, pessoal. Se inscreva no canal. Opa! Cara, olha isso, cara, isso é de enrugar o corpo, pessoal, tô enrugado, vocês não têm noção? Apareça aqui, próximo, cara, olha isso, mano, dá uma olhada, pessoal, olha isso, cara, as velas contam quase tudo apagado ali, olha isso. Não. 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 Ah, olha que já apagando aqui, pessoal, olha isso, pra vocês terem uma ideia, olha isso, as outras ali apagaram as vermelhas, ficaram as pretas acesas. Repara que ficaram só as pretas, ó, as vermelhas apagaram. Cara, cê tá louco? Apareça pra mim aqui, eu peço, se comunique comigo, que há aqui no local. Vermelhas apagaram. Cara, cê tá louco? Apareça pra mim aqui, eu peço, se comunique comigo, que há... Um ano e agora? 35 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso! Olha isso! Olha aqui! Cara, vocês viram isso? Cara, você é louco! Essas três já vieram mexendo, cara! Impressionante, pessoal! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Não destino do lugar bem, o couro tá enrugado, mas tô mantendo aqui o local, certo? Voltando aqui, trazendo outros aparelhos aqui no local. Cara, é obscuro. É obscuro. É obscuro, sem dúvida. É obscuro. É obscuro. Eu sei que vós tais aqui. Estarei fazendo um retorno, espero uma comunicação com vós. Eu vou tá trazendo aqui o gravador, pessoal. Vou trazer o gravador aqui que vocês conhecem, aquele de fita. E tentando algo aqui. Impressionante ou não é? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou estar finalizando o vídeo, ok, pessoal? Espero ter mostrado pra vocês Que aqui existe uma energia assim Vou estar levando novamente isso aqui pro The Baller Room E a minha próxima vida aqui no local, certo? Cara, cê louco Dá uma olhada Dá uma olhada, o troço arrastou aqui, ó Só que arrastou aqui na minha frente aqui agora E a minha próxima vinda aqui Tô arrepiado, pessoal, até as canelas E a minha próxima vinda aqui Eu vou estar trazendo o gravador aqui no local, ok? É isso, até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural No silêncio de uma transgressão Demacando no caminho Que passem por anos e milênios de lamentação Vídeos e fotos Relatos pela geração Um sentimento gravado No fundo de um coração Vídeos e fotos Relatos pela geração Um sentimento gravado No fundo de um coração Não? Então Arrastoco Vídeos e fotos Edimos No fundo de um coração Fui Massa Fui E 大 Um sentimento gravado pelo fundo de um coração. Vídeos e fotos, pelados pela geração. Um sentimento gravado pelo fundo de um coração. Um silêncio de uma transmissão, E guardando o mundo em mim, E posso ouvir um silêncio de um coração. Vídeos e fotos, pelados pela geração. Um sentimento gravado pelo fundo de um coração. Lá no Brasil escorre, Aulação do retenho e revestido de julho e sete, Talvez o criatão. Um silêncio de uma transmissão, Última vida fui do ano, E que lindo fui a que me explica ação. Memória sobrenatural. 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 Memória sobrenatural.